O que tal, vamos chegar na confusão Voltar a paz e a união E viver a nossa paixão E eu e você, eu e você A primavera que virá O louco ninho que curar Novas imagens a voz em que vamos achar E tá, e tá, vamos chegar na confusão Voltar a paz e a união E viver a nossa paixão E eu e você E eu e você A primavera que virá Tô com uma boninha de mar Novas cenas já conseguimos achar O meu fome da dor E eu quero sentir na consciência Do amor que eu tanto perdi A cada beleza que deixou seu pé É que eu faz o papel O meu anjo só quis esquecer o passado E eu e você O meu fome da dor E eu quero sentir na consciência Do amor que eu tanto perdi A cada beleza que deixou seu pé É que eu faz fazer o meu anjo E eu fiz o meu anjo E eu fiz o meu anjo E eu e você E eu e você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh